Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou fazer aí uns comentários sobre uma afirmação da Larissa Manoela que disse que nunca levou um fora. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Larissa Manoela, sendo jovem, rica, bonita, é bem capaz que de fato nunca tenha tomado um fora. Outra hipótese também é que ela nunca esteve em uma posição mais ativa na conquista, ela sempre ficou ali na passividade esperando que o parceiro desce o primeiro passo e isso garante que ela não tome fora. Tomar fora faz parte da existência humana, agora o que você faz com esse fora é que é um grande diferencial. Na verdade, quando a gente toma não, seja no amor, seja no trabalho, em outras situações, a gente tem que encarar esse não como algo pertencente à existência, algo normal e seguir em frente. O que não pode acontecer, até recentemente teve um caso de um menino que se aproximou de uma menina falando que estava afim dela, que gostava dela e ela negou, declinou aí, falou que somente amizade e o cara deu várias facadas na menina. Foi até no Rio de Janeiro recentemente, ela estava estudando junto com ele na mesma sala para a enfermagem. Ou seja, esse sujeito, ele não estava acostumado com o não, né? Por isso é importante desde criança, desde a infância, os pais, né? Saberem orientar os seus filhos, falar não é importante para a criança, a criança precisa do não, é tão importante quanto sim, né? Em dados momentos você precisa ser firme e falar o porquê que ela não pode ter aquilo, porquê que ela tem que esperar, porque senão cresce e acha que todo mundo tem que fazer o que ela quer e a verdade está bem longe disso. O que eu quero dizer aqui em relação a este assunto da Larissa Manoela é que a mulher, ela pode sim ter uma posição mais ativa na conquista. Ela não precisa ficar esperando ali a pessoa chegar como aquela donzela que fica no castelo esperando o príncipe vir resgatá-la. Só que você precisa se atentar à lei da reciprocidade, ou seja, se você dá um passo para o sujeito, ele também tem que dar um passo em relação a você. O problema não é você iniciar o contato, o problema reside quando só você inicia o contato, quando só você manda mensagem, quando só você faz tudo, aí temos um problema. Agora, quando você inicia, você dá um passo, o sujeito dá um passo também, você dá dois passos, o sujeito dá dois passos, está tudo bem. Você não precisa ficar naquela posição passiva, com medo de tomar um fora, não tenha medo de tomar não. Se você se interessou por uma pessoa, você pode sim dar indícios de que você está curtindo ela e até ser mais incisiva e direta e mostrar o seu interesse. Tomou um fora? Próximo. É assim que pessoas adultas têm que lidar com um fora, com um não, com a rejeição. Faz parte, né? Toda mulher, por mais bonita que ela seja, ela pode ser rejeitada, né? Porque às vezes o cara tem um padrão específico, o cara não está na fase de se relacionar com uma pessoa. Então nem sempre a questão é você. Às vezes a questão foge do seu controle totalmente. Pessoas que acabaram de terminar o relacionamento. E tem mulheres também, por incrível que pareça, que acabam sendo muita areia pro caminho do cara. E o cara se sente intimidado. Tem muitos homens que não gostam de certos tipos de mulheres porque eles acham que elas são muito pra ele, sabe? Enfim, existe de tudo. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que você sim deve correr atrás, sem medo de tomar um fora, sem medo da rejeição. Claro, respeitando a lei da reciprocidade. Você deu um real, o sujeito tem que te dar um real de volta. Você deu dois, ele tem que te dar dois de volta. Nunca faça tudo por você mesma, só você fazendo tudo. Ele tem que sim mostrar interesse, tem que mostrar que está dentro do barco junto com você. Se não, vai ser um padrão de comportamento onde você vai ficar carregando esse relacionamento nas costas o tempo inteiro. E isso não é legal. E você de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!